Olá a todos, sou o professor de Direito Administrativo Sérgio Camargo, hoje vamos aqui tirar dúvidas dos internautas concurseiros do blog do concurso da Folha Dirigida. E temos aqui uma situação muito curiosa da Ana e que ela nos trouxe aí o seguinte questionamento. Se passa para um concurso estatutário no município para a área de saúde e surge uma oportunidade de uma empresa privada vinculada à consolidação às reis do trabalho, poderia assumir os dois? Os horários seriam compatíveis, mas queria saber se poderia assumir. Olha, Ana, a regra da Constituição estabelecida lá no artigo 3716 é pela não acumulação. Então o constituinte originário previu que cargos remunerados, por regra, não serão acumuláveis, estabelecendo três exceções nas linhas A, B e C. E a sua, em tese, se adequa à linha C de casa, em que se permite a acumulação de dois cargos da área de saúde, o que foi alterado pelo constituinte derivado em 2001 pela Emenda Constitucional de número 34, na medida em que até então estabelecia-se a possibilidade de acumulação de dois cargos de médico. E agora, para sambarcar maior número de pessoas, agentes da área de saúde, entendeu então em estender esta possibilidade. Só que a interpretação que as Cortes de Brasília nos deram é que os cargos da área de saúde devem ser cargos de terceiro grau. E você, na sua pergunta, não me disse se a sua carreira é uma carreira, por exemplo, de medicina ou de enfermagem ou de veterinária, ou se você estaria em algum concurso técnico, como é o caso técnico de enfermagem, que admitiria apenas o nível de segundo grau. Infelizmente, a regra, ela alcança as pessoas da carreira de terceiro grau que tenham compatibilidade de horários, que você já disse ter. Então, se você está num município e passa por uma fundação seletista, ainda que em entidades políticas diferentes, um no Rio de Janeiro, outra no Espírito Santo, pouco importará, desde que sejam carreiras da área de saúde de terceiro grau e que tenha compatibilidade de horário, que é uma forma que as administrações têm tentado evitar as pessoas de acumularem, limitando a carga horária. Então, você que já tem uma carga horária de 40 horas semanais, não vai poder acumular outra carga horária de 40 horas semanais, o que seria um impeditivo a partir da regra do próprio edital do concurso, entendimento ao qual guardamos severa reserva. Então, não obstante, se você estiver em carreira de terceiro grau, da área de saúde você poderá acumular. Se uma dessas carreiras não for de terceiro grau, infelizmente, não haverá possibilidade do acúmulo. Grande prazer estar com todos, até outra oportunidade.